Abertura 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 Cooperativismo Palavra pequena, com significado tão grande. Cooperativismo significa ajudar, compartilhar, unir. E foi da União que surgiu o cooperativismo no Brasil. O cooperativismo evoluiu e conquistou um espaço próprio, definido por uma nova forma de pensar do homem, sobre seu trabalho e desenvolvimento social. Hoje é reconhecido como uma fórmula democrática para a solução de problemas socioeconômicos. O movimento cooperativista surgiu no Brasil em 1847. O médico francês Jean Maurice, junto com um grupo de europeus, fundou nos sertões do Pará a colônia Teresa Cristina, organizada em bases cooperativas. Embora tenha durado muito pouco, essa organização contribuiu na memória coletiva do cooperativismo brasileiro. O cooperativismo cresceu tanto que hoje é dividido em diferentes ramos da economia, como eletrificação, telefonia, indústria, saúde, consumo, transporte, turismo, educação, habitação, mineração, financeiro, entre outros. Sempre pensando no bem-estar dos cooperados e nunca o lucro. Um exemplo comum é o cooperativismo de crédito, que ao final do ano devolve o dinheiro que sobrou aos associados. Você tem a participação no final do ano de todas as sobras que a cooperativa faz a sua demonstração. E no banco não volta. O que você colocar no banco, você não recebe. Porque dentro da cooperativa, desde um boleto que você pague, ou um talão de luz, ou de água, juntando tudo isso, no final do ano tem as sobras, onde são repartidos para todo o quadro social. O Brasil tem mais de 6.500 cooperativas, atendendo mais de 11 milhões de associados. No total, as cooperativas beneficiam 36 milhões de pessoas. O Brasil tem mais de 6.500 cooperativas, atendendo mais de 11 milhões de pessoas.